Muito bom dia, torcedor do Furacão, muito bom dia, torcedora do Furacão, Atlético vai nos dar uma segunda-feira de tranquilidade, isso aí a gente pode ficar seguro, que pelo menos a segunda-feira vai ser feliz, mais uma vitória, segunda vitória consecutiva nessa gestão, Luiz Felipe Escolar e cinco jogos, quatro vitórias, começa muito bem o Atlético do Filipão, se existia algum receio da chegada do atual Head Coach treinador, esse receio acho que está indo por água abaixo, um Atlético encantador? Não, longe disso, mas um Atlético eficiente, um Atlético que melhora sua conversão ofensiva, cada vez faz mais gols, desde a chegada do Filipão, um Atlético que se sente mais confiante, a gente vai falar tudo sobre o jogo, vou pedir para você deixar like, se inscrever no canal, comentar no vídeo, qual é o seu top 5, o que você achou da partida, e obviamente mandar um salve aqui para os patrocinadores, a melhor academia de Curitiba, e o United Gym fica no bairro Água Verde, a Evolução Pisos agora atendendo todo o Paraná, em breve a todo o Brasil, e a KTO que vocês sabem que tem o código 3 pontos lá, que você ganha 20% de bônus no primeiro depósito, e tem muita gente já aproveitando esse bônus, se fosse você, eu não perderia a oportunidade não. Vamos falar do jogo agora, vitória importante do Atlético, o Atlético sai do 16º lugar, que é a primeira posição ali fora da zona de abaixamento, vai para 12º, já está 2 pontos do G6, próximo jogo contra o Cuiabá no domingo que vem, jogo que pode colocar o Atlético finalmente nessa primeira parte da tabela, nesse pelotão de cima, onde o Atlético sonha e tem essa ambição de permanecer, né? Falando agora um pouquinho sobre o jogo, eu acho que a gente naturalmente vai dividir, né? Primeira etapa e segunda etapa, porque eu acho que foram histórias diferentes. Falando um pouquinho do primeiro tempo, mais uma vez eu acho que o Atlético teve 45 minutos bem melhores do que o outro, contra o Libertar, um primeiro tempo mais ou menos, e um segundo tempo bem melhor, dessa vez diferente, um primeiro tempo bem melhor do que um segundo tempo. O primeiro tempo foi marcado por um início até intenso do Atlético, depois o Havaí, muito na estratégia de jogo do Eduardo Barroca, de ficar com a bola, pressionar em cima, consegue equilibrar, e eu acho que foi no inicinho do jogo onde a gente sente mais dificuldade, que é o momento que o Havaí sobe suas linhas e começa a pressionar alto a nossa saída de bola. A gente tem ali um incômodo, principalmente quando o Havaí entende que nossa principal fonte de saída de bola é o Abner, do Bento pro Nico, do Nico pro Abner, e o Abner ou traz o jogo pra dentro, ou manda a bola mais pra frente, o Havaí tentou sufocar ali com o Morato, tentou subir a marcação ali com o próprio Kevin, que foi um jogador que sofreu bastante naquele lado esquerdo, lateral direito do Havaí. Mas depois, o Atlético muda a estratégia, o Atlético começa a jogar por dentro, é um Atlético que começa a utilizar Christian, começa a utilizar o Gomora, e o desempenho sobe, sabe? Então, mostra também uma variação, não só ofensiva, mas uma variação nesse processo de transição. Acho que foi a grande dificuldade ali do primeiro tempo. Em relação a elogios, acho que a gente pode falar de um primeiro tempo bem seguro, um primeiro tempo que o Atlético conseguiu se impor, sabe? Obviamente, a atenção vai pro Terence pelos dois gols, mas não dá pra não comentar sobre o nosso lado esquerdo. O lado esquerdo do Atlético, hoje, é o lado do talento. O lado esquerdo do Atlético, hoje, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, é o lado onde tem mais conexão, onde tem mais interação, onde tem mais capacidade de diálogo. É um lado direito que tem força, tem chegada, mas é diferente, assim. Camóbio, Kelvin, o próprio Gomora, ainda tem dificuldade de se conectar mais. As coisas acontecem onde você tem Abner, onde você tem Nico subindo o bloco, onde você tem um Christian extremamente participativo, influente, onde você tem o Terence encostando em alguns momentos, onde você tem o Pablo encostando, porque todo mundo quer jogar por ali, que é onde saem mais jogadas, e, principalmente, onde você tem Thomas Cueide. A gente precisa falar do Cueide, o jogador que entra ali depois da lesão do Vitinho, em alguns momentos chega a nem ser relacionado, mas sempre num nível muito alto, quando joga com a camisa do Atlético, trazendo sempre o jogo pra dentro ou levando pro fundo. Ele oferece variedade, ele oferece imprevisibilidade pro marcador. O marcador não sabe o que o Cueide vai fazer. Diferente de outros pontos, como o Cueide, como o Canob e o Vitinho, é um jogador que tem a capacidade associativa alta, então chama o Abner pro jogo, o Abner também conecta muito o Cueide. Boa parte dessa boa vida aí que o Cueide vem tendo, parte dessas boas conexões com o Abner, o Christian encostando por ali também. Funciona muito bem aquele trio, e o Cueide, ele acha uma bolaça pro segundo gol do Terence ali. Precisa ser falado. O Abner também já tinha participado das duas jogadas, acerta um passe absurdo pro gol, pro pênalti, né, pra bola chegar até o Christian ali no lance do pênalti. Então, lado esquerdo funcionando muito bem nesse primeiro tempo. Elogia os volantes, o Pablo sustentando muita bola, sabe? O Bento até melhora nesse jogo longo no primeiro tempo. Se eu não me engano, não erra nenhuma, muito pela capacidade de disputa do Pablo, algo que a gente já fala, que o Filipão gosta desse centroavante mais alto, esse centroavante mais fixo, pra segurar essa bola vindo da defesa, a partir desse confronto com a defesa adversária, e fazer essa retenção de bola, né? Então, elogio a partida do Pablo como um todo, mas principalmente esse primeiro tempo. E foi um primeiro tempo tranquilo, assim. Como eu falei, o protagonismo do Terence, né? O Terence vem sendo esse maestro da companhia, vem sendo essa peça mais importante da companhia, vai muito bem ali na hora das duas finalizações, seja do gol que ele bate no cantinho do Douglas, seja no gol de pênalti, um gol atlético muito por causa desse lado esquerdo, muito por causa do Terence, da segurança defensiva também no primeiro tempo, consegue um 2x0, o que dá uma calma. No segundo tempo, novamente, a maldita zona de jogo que o Atlético sofre. O início do segundo tempo, primeiro o Moura comete um pênalti ali que ele tá numa situação difícil, depois do Abner perder a bola num lance infantil, e acaba dando um rapa absurdo. Pênalti, o Bento pega numa cavadinha do Potker, e o Kelvin vai lá e comete o pênalti de novo. Mas esse nem é o grande problema. Tomar o gol acontece, errar faz parte do jogo. Mas o que mais me incomodou foi que o Atlético, ele não quis correr riscos indo pra frente na segunda etapa, tem até algumas chances. O Christian que já tinha perdido a chance no primeiro perde uma chance parecida no segundo. Na reta final tem ali o Coelho que poderia ter tocado pro Canóbio, mas é um Atlético que segura muito. É um Atlético que evita ir pra frente, é um Atlético que evita atacar, é um Atlético que evita pressionar mais o time do Havaí pra fazer um placar maior. Tinha todas as possibilidades de sair da Arena da Baixada com uma agulhada. Mas eu também acho que isso é um pouquinho característica do Filipão. Um jogo sem risco, melhor garantir os três pontos do que ir pra cima e não contratar que o Havaí vai lá e faz um gol. O Havaí que levou pouco perigo realmente, as principais chances do Havaí, a principal chance do Havaí foi na primeira etapa, onde o Bento pega uma defesa ali numa bola nas costas do Kelvin. Mas acho que foi isso. Repito, acho que o grande destaque que chamou mais atenção acaba sendo a atuação do Teranes, a atuação do lado esquerdo. O Coelho, hoje, pra mim, é titular da equipe e vem sendo muito importante. Nos últimos dois jogos, se a gente fizer uma média, pra mim, o melhor jogador, como eu falei, trazendo o jogo pra dentro, levando o jogo pro fundo, sabendo jogar quase curudado na linha lateral como um verdadeiro ponta gerando amplitude, sabe? É um Atlético que vem ganhando uma cara, repetindo a escalação, torcer pra lesão do Pedro Henrique não ser algo mais sério, torcer pra esse lado direito engrenar de vez. Agora vamos pro famoso Top 5, né? Onde gera as principais discussões aqui do quadro. Espero que vocês comentem o Top 5 de vocês. E eu até anotei o meu, que esse foi difícil, tinha muita gente pra botar. E o Top 5 inicial vai ser o Hugo Moura. Apesar do pênalti cometido, eu achei que o Hugo Moura fez ali uma boa segurança, acho que desarmou bem algumas bolas, gerou competitividade, principalmente no momento de mais dificuldade do Atlético no jogo, o Hugo Moura foi o cara responsável por melhorar e qualificar ainda mais essa saída de bola. Então pontaço pro Hugo, que é um jogador ali que vem melhorando esse jogo com a bola, né? A gente já criticou bastante o jogo da bola do Hugo Moura, mas vem melhorando bastante. O Bento acaba ficando o número 4, né? Fez uma boa defesa ali no primeiro tempo, pega o pênalti. Então, belíssima atuação do Bento, um goleiro que cada vez mais seguro, cada vez mais importante pra esse novo Atlético, com um novo goleiro, né? Aí você tem no Top 3 um Christian muito dinâmico, chegando pra finalizar, criando boas situações ali junto com o Abner, junto com o Coelho. Gostei muito do jogo do Christian. A gente fala que tá na hora de consolidar essa dupla de volantes. Pra mim, eu assino neste momento o Hugo e o Christian. Poderia ter saído com um gol, teve duas oportunidades por essa capacidade de chegar mais à frente pra finalizar. Então, méritos aço do Christian. Um Thomas Coelho, como eu falei, muito importante, muito utilizado, muito intenso, indo pra cima, indo pra um contra um, criando boas situações, dando dificuldade pra defesa do Havaí, marcar ele numa sequência muito boa. O número 2, e pelos dois gols, pela capacidade de decisão, pela capacidade criativa, meteu uma bola belíssima pro Christian também. Davi Terence merece o Top 1. Aí, alguns vão falar do Pablo, que realmente fez um bom jogo. Outros podem falar do Abner, que participa dos dois gols. Mas meu Top 5 acaba nesse Unico, que vem numa sequência muito boa. Vai ter vídeo do Unico essa semana. Podem me cobrar. E é isso, rapaziada. Começando a semana, uma semana que pode ser de classificação em primeiro lugar na Libertadores. Pode ser de chegada no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro. Vamos produzir muita coisa legal. Não tenho dúvida disso. Forte abraço. É nóis! Tchau, tchau.